E aí A Marilis Borba, que eu vou dizer já já e é muito importante para todos nós, o que é que pode acontecer com um simples copo descartável se não for descartável da maneira certa. Atenção, hein? Daqui a pouco o alerta de Laércio Andrade, que está aí com o copo descartável como lembrete de alerta para você. A Marilis Borba que manda esse recado para a gente, tá bom? Já já eu digo. Olha, vamos então ver a história do seu Luiz de França, ele que teve trombose por conta de complicações da Covid e trabalhava como cobrador de ônibus, mas sem a perna teve que sair do emprego, conseguiu a rescisão do contrato e ele comprou a prótese porque não podia mais esperar através do CI, que custava não sei quantos anos para receber essa prótese e ele comprou tudo. Mas só que agora a prótese quebrou, a meia de silicone rasgou, ele está sem dinheiro, não está na fila e ele pede a nossa ajuda para melhorar a qualidade de vida dele. Preste atenção que é uma pessoa que trabalhou a vida toda como cobrador de ônibus e agora se encontra sem um tostão para então amenizar o sofrimento que ele está passando. Bora ver a história dele? Vamos ver. Vamos recular, Sondrade? Olha, o pedido de ajuda foi aqui no bairro Promorá, na casa do seu Luiz de França Portela, ele que foi cobrador de ônibus mais de 32 anos, não é isso? Aí teve Covid e com essa Covid ele perdeu aí parte de uma das pernas e ele vive com esse drama, né? Porque ele tem o dinheiro para comer, tem o dinheiro para sobreviver, mora legalzinho e tudo mais, mas não tem como comprar alguns acessórios. Ele foi no CI, precisava de dois anos de espera, não tem condição de esperar dois anos, aí ele comprou a prótese e tudo mais, só que agora está dando alguns tipos de problemas, a prótese dele ainda está faltando a meia, a meia está rasgada e tudo mais. Qual o problema maior? Essa parte bem aqui, porque, olha, essa aqui, aqui tem um ferro. Sim. Aqui tem um ferro. Aí der para cá, só essa parte que custa em torno de dormir e dormir sem. Está quebrado ou não? Não, é porque está ferindo, aí tem que trocar. Quanto é essa parte aqui? Em torno de 2.100. Isso foi na internet que você encontrou? Isso. É mais barato? É mais barato. 2.100. Isso, e é a meia aqui, é onde está, bem aqui. Eu tive que colocar isso para não poder me machucar muito. Para não machucar, né? Olha, ela está furada. Não está tendo a proteção. Quanto é que custa uma meia dessa? 3.780. 3.000. Olha aí. Para não machucar o seu joelho que eu estou vendo que está vermelho e está machucando, né? Isso, exatamente, machucando. Aí, se eu não coloco a resposta aqui, eu não aguento nem caminhar dormindo. E quanto é mais ou menos todo o orçamento do geral? De 6.600. O médico, se você não comover, caminhar. Isso, eu tenho, às vezes eu vou lá no parque, volto, vou na loteria e volto. Porque quanto mais eu andar, o médico, para mim, é melhor. Por causa da circulação do sangue e também da perna também, né? Mas pelo jeito, qualquer hora você pode parar, né? Porque está tudo quebrado. Isso aqui, sim. Isso aqui eu não vou para lugar nenhum. Como é que eu vou me locomover? E aí, para isso, eu preciso da ajuda da população, dos amigos que puderem me ajudar. Eu fico muito grato. E qualquer ajuda é interessante. Depois do Pix, que inventaram o Pix, tá bom? Todo mundo pode doar R$ 5, R$ 10, seus colegas, cobrador de ônibus, motoristas, vizinhos. Você que se simbiliza com a história dele, não é isso? Toda ajuda é bem-vindo. Eu quero pedir aqui aos nossos amigos terezinenses, os piauienses, que me conhecem, que eu trabalhei mais de 32 anos na empresa, que puderem me ajudar. Ficarei muito grato. Obrigado, tá bom? Obrigado. Então, vamos ajudar aqui o seu Luiz, de França Portela, que mais de duas décadas trabalhou e agora se sente possibilitado de comprar essa meia, a parte da prótese, para ele poder se locomover melhor. Você vê a comunidade junto com a gente. Impressionante, né? A gente não tem nem ideia de quanto que custa esses equipamentos de prótese, órteses, enfim. No caso dele, R$ 3 mil, só a meia. Só a meia, mais dois, o pedaço da prótese. E eu gostaria, então, eu fui atrás do CI, eu fui atrás das pessoas para tentar conseguir a prótese, mas, infelizmente, se não for pela ajuda, nossa, nossa ajuda, telespectador, ele não vai conseguir tão cedo, né? Porque tem que ser através do SUS, é uma fila muito grande e, até lá, ele está passando por esse sofrimento muito grande, tá bom? Eu gostaria que as pessoas se sensibilizassem, as mesmas pessoas que se sensibilizaram com a história da Sueli Oliveira de Deus. Sueli, aquele abraço, você que é lado de seu, ela que tinha problema de CEA, precisava de R$ 2 mil e pouco de tratamento. Ela arrecadou, sabe quanto, que encontrei um conhecido dela? R$ 17 mil. Olha aí. R$ 17 mil. Conseguiu bem além do tratamento que ela estava fazendo, tá bom? Então, eu gostaria que vocês doassem, o pix dele está aí no rodapé do seu vídeo, é o CPF, em nome de seu Luiz de França Portela, né? E é o CPF, que é o 479-150-21320, tá bom? Está no rodapé do seu vídeo, qualquer coisa encontrada com o meu WhatsApp, tanto para saber o CPF dele, ou qualquer outro problema que tenha que receber comunidade, vai até você, tá bom? E atenção, Laércio, vamos para o alerta, o alerta, mostra o copo. Está aqui, o copo descartável. Ontem encontrei a doutora Marilis Borba, nossa, adoro aquela senhora. E ela disse, Laércio, sabe o que é que tem que fazer com o copo quando você usa? Você tem que destruir, destruir, para não ser reutilizado por outras pessoas, não ser contaminado, não é isso? Por conta do volume, para nem no esgoto, para nem no lixo, por conta do volume, não é isso? E também, para evitar que a água fique aqui dentro e mosquite dengue, mosquite dengue. Então, toda vez que você usar qualquer copo descartável, tanto de cafezinho como de água, tem que deixar ele assim antes de descartável. Inservível. É uma notícia muito boba, assim, muito simples, mas que salva vidas, né? Verdade. Muda totalmente. Aliás, um abraço, doutora Marilis. Presta muitos serviços ainda hoje. Marilis Borba. Aqui também nos ajudando a entender mais sobre saúde pública. E está a dica aí do Laércio Andrade. Destrua os copos descartáveis. Eu entrei aqui, você dando alô para tudo quanto é canto. O pessoal de Valência, que te adora, quer mandar alô para você. Opa, um abraço. É o Cícero, o Internacional, aquele abraço para você. O Boga, Rafael, Ivaldo, Ana, Bia, José, Lucas, as Empoderadas, o Abidon Nunes, a Maria Araújo, a Mayla, o Lino Mar, tem também o Francisco, a Lana, o Herber Sovieira, o Ricardo Fontenelle e todo mundo na cidade de Valência. Aquele abraço para vocês, tá bom? Um abraço, Valência, acompanhando o nosso Jornal do Piauí. Um abraço para você, Valência, sempre acompanhando a Cidade Verde. Meu WhatsApp é o 99488-6404, chamo o CV Comunidade que a gente vai até você. CV Comunidade, me chama que eu vou. Obrigado, Laércio. Um abraço. Até mais, meu irmão. Laércio Andrade, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Laércio Andrade, trazendo as informações das comunidades no CV Comunidade.